Galera, conseguimos! O trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa é o mais visto da história em 24 horas. Ele passou o Vingadores Ultimato, que é o segundo filme com maior bilheteria da história. Sim, Avatar passou de novo, caso você tenha perdido isso daí no meio da pandemia. Aqui nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que isso significa. Olá, Peter! Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia. Seja muito bem-vindo! Fala, galera! Cá estamos nós para falar mais um pouquinho desse trailer. Ainda tem muito conteúdo vindo, tá? Ainda não acabou. A gente conseguiu transformar um trailer de 3 minutos em um negócio gigantesco. Mas vamos lá, Homem-Aranha 3 bateu o recorde de Vingadores Ultimato. Vamos aos números, vamos lá! Em 24 horas, Homem-Aranha Sem Volta para Casa fez 355 milhões de visualizações no YouTube contra 289 milhões de Vingadores Ultimato. E não é só que passou, ah, passou ali, pau a pau. Não, passou passando, de passagem, voando. Uma diferença gritante já entre eles. Agora para, 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 para tudo. Você tem que se inscrever no canal. Não se inscreveu ainda? Exatamente, a gente já trouxe análise do trailer, a gente trouxe teoria do trailer. A gente trouxe Doutor Estranho, que é o Mephisto. Nessa semana também a gente trouxe a análise do terceiro episódio de What If? Ou seja, você não vai querer perder os próximos conteúdos envolvendo aqui o universo cinematográfico da Marvel. Estou certo? Então, se junte aqui comigo, se inscreva no canal, para não perder, para não ficar de fora de mais nenhuma informação precisa, importante, do UCM. E aqui está o motivo pelo qual a Sony está com tanto medo de lançar esse filme em dezembro. Vale lembrar que Venom já foi adiado várias vezes. A data atual é 15 de outubro. E ainda pode ser adiado para janeiro de 2022. E cá entre nós, eu estou achando que isso vai acontecer, tá? O que a Sony está esperando? Shang-Chi. Shang-Chi da Marvel Studios, que estreia agora 2 de setembro. Quando 2 de setembro chegar, a gente vai ter a primeira semana, que deve ser muito boa. E aí depois a gente vai ter a segunda semana. Os filmes na segunda semana nos Estados Unidos estão tendo uma queda maior do que 50% no valor da bilheteria. E aí está estragando. Por causa da variante Delta, as pessoas não estão indo tomar vacina nos Estados Unidos, vacinem-se. E aí os filmes estão indo mal. Porque quem é muito fã e não está com medo, vai na primeira semana. Depois vai caindo mesmo. As pessoas que assistiam mais de uma vez, não estão indo. Estão indo só uma. Então tudo isso mexe. Shang-Chi vai ser um teste. A própria Marvel também especula alterar a data dos próprios Eternos. Que era para novembro, para o ano que vem. Se tudo isso acontecer, Homem-Aranha também ainda pode ser adiado. Até por isso, o próximo trailer ainda deve demorar. Não espere daqui um mês, dois meses, até mais, tá? Tem inclusive informação do Daniel RPK, que eu vou trazer mais no final do vídeo. Depois que a gente terminar essa discussão aqui sobre esse recorde em relação ao primeiro trailer. Ou seja, esse filme não é um filme de se lançar e fazer 500 milhões de dólares. Ou até menos. Não. O trailer bater recorde é a prova de que esse filme pode bater Ultimato, que é a segunda maior bilheteria da história dos cinemas. E Avatar, que no meio da pandemia, passou de volta Ultimato. Porque Ultimato tinha passado. Só que aí quando os cinemas estavam reabrindo na China e não tinha nada de novo para passar, eles passaram Avatar. E aí soma na bilheteria. E aí, nessa reabertura, Avatar voltou para o primeiro lugar. Então a gente tem Avatar e nós temos Vingadores Ultimato. Esse filme aqui, se bater o recorde e o trailer só mostrando um pouquinho dos vilões. Um pouquinho do Doutor Estranho. Mostrando claramente mesmo só o Doutor Octopus do Alfred Molina. Imagina quando aparecer o Duende Verde do William Dufault. O Homem-Areia, o Electro, o Lagarto. O sexto vilão, que é misterioso ainda. Que a gente não sabe quem que é esse sexto vilão. E imagina quando mostrar o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Porque eles estão no filme. Ou seja, os próximos trailers, que não sei se vão ser um ou dois. Eles têm grandes chances de baterem de novo o recorde. De bater o próprio recorde. E aí a gente tem, sei lá, os três trailers mais vistos da história serem os três trailers desse filme. Aí a ordem pode variar. Porque quando mostrar o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, eu acho que passa esses 355 milhões de visualizações. Eu acho que passa. Então cá está o motivo para a Sony que estava com tanto medo de lançar esse trailer. É bem verdade que eles botaram data no trailer em inglês. Eles botaram data. No trailer aqui do Brasil não tem data. Tem data só no título. Mas isso é mutável. Eles podem ir lá e tirar depois. Caso mude. No trailer mesmo não tem como mudar. E para o trailer americano estar com essa data. Eu ainda acho bem provável que em dezembro a gente possa ter esse filme. Como eu acho que Eternos não vai ter nenhuma relação com esse filme. Eles podem adiar Eternos em novembro para o ano que vem. E isso não implicaria numa mudança obrigatória de Homem-Aranha 2. De Homem-Aranha 3. Assim como adiar Venom 2, Tempo de Carnificina. Não implica também no adiamento do Homem-Aranha. Porque esses filmes, na minha visão, não conversam entre si. Não tem nenhuma ligação importante. Pelo menos não para agora. O que também de certa forma descartaria o Venom desse filme. Que eu em nenhum momento achei que fosse aparecer. Mas como as pessoas gostam de teorizar. Eu aqui já digo que se Venom 2 realmente for adiado. Para depois de Homem-Aranha de novo. Aí realmente zero ligação. Aproveite e comente aqui embaixo o que você acha. Esse filme vai bater o recorde de bilheteria que a gente tanto espera. Me conta aqui embaixo o que eu quero muito saber. Agora vamos falar dele. Daniel RPK. Que como sempre. Falou demais. Sempre trazendo informações muito precisas. Ele disse agora que a data mais provável para o segundo trailer é meio de novembro. Meio de novembro. Ou seja. Há mais ou menos um mês do lançamento do filme. Entendendo que ele realmente lance em 16 de dezembro aqui no Brasil. 17 de dezembro nos Estados Unidos. Porém ele não descarta a possibilidade desse trailer aparecer antes de Venom 2. Ali lançando junto. Ou seja. Meio de outubro. Ou no início de novembro. Junto com os Eternos. Porém como a gente mesmo acabou de dizer. Esses filmes devem ser adiados. Então não tem como o trailer sair junto com esses filmes. Porque quando esses filmes lançarem. O Homem-Aranha 3 já vai ter lançado em dezembro. E esses filmes ficariam para 2022. E mais uma informação importante. O IMDB. Que é um importante portal aí. Com elenco. Com equipe toda de filmagem. Dos filmes de Hollywood. Aliás do mundo inteiro né. Ele confirmou o William Defoe no elenco de Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Sim. Eles foram lá e botaram. Não é qualquer um que consegue entrar nesse site. E mudar lá. Não é uma Wikipédia da vida que qualquer um edita. Não. Você tem que ter provas. Que você trabalha nesse meio. Para conseguir criar uma conta editável dos perfis dos filmes. Ou seja. Você aí. Eu aqui. Não consigo agora ir lá. E confirmar por exemplo. O Tobey Maguire. O Andrew Garfield. De pessoas que não apareceram oficialmente ainda. Então para eles terem confirmado o William Defoe. Pode ter certeza que sim. Aquele. Aquela bombinha. De fato. É do Duende Verde. Do William Defoe. A gente já sabia disso né. Mas. Até que a gente veja com os próprios olhos. Em algum material oficial. Não é oficial. É sabido. Mas não é oficial. É complicado até explicar isso. Agora. Se inscreve no canal. Se você for novo aqui. Para continuar recebendo os vídeos. De Homem-Aranha 3. Sem volta para casa. A gente volta ainda hoje. Com mais vídeo aqui no canal. Amanhã. Sexta-feira. Também tem mais vídeo. Falando do Homem-Aranha 3. Homem-Aranha. Sem volta para casa. Certo. E aqui do lado. Tem a minha análise. Do trailer. Espero que vocês gostem da análise. Do trailer. Que está aqui. E também falando. Do Doutor Estranho. Que é. Ou será que não é. O Mephisto. Tem tudo aqui para vocês. Agora sim. Um grande abraço. E. A gente se vê por aqui. Tchau.